Fala rapaziada do canal, tô vendo aqui uma notícia aqui mais do que interessante galera, vou compartilhar com vocês aqui. A gente vai ver o vídeo agora do nosso ministro aí, o grandíssimo ministro, o ministro Gilmar Mendes, dando a explicação sobre o inquérito aí que saiu agora, o suposto inquérito aí, o crime, o suposto crime do atentado aí, sobre autoridades aí, o presidente, o vice e o careca, né? E eu pesquisei aqui sobre o que tá na lei, né? Vamos lá. E eu perguntei se o juiz, sendo envolvido num crime, ele sendo a vítima na verdade, sendo a vítima, um cara que seria envolvido como vítima no crime, se ele poderia atuar como juiz desse inquérito. E vamos ver o que tem aqui na lei, vamos lá. Não, um juiz não pode ser delator de um inquérito, olha lá, e o processo, ele mesmo sendo a vítima, ou parte interessada, em situação, olha, fere os princípios, imparcialidade e independência jurídica, olha aí, ó, que são pilares fundamentais do sistema judicial. E aí? Se o juiz for vítima de um crime, ele deve ser tratado como qualquer outra vítima, tá lá, tá na lei, velho, com direito a registrar uma ocorrência e ser ouvido como testemunha ou prestar declarações no âmbito do inquérito. No entanto, nesse caso, ele não pode atuar como juiz no mesmo processo, para evitar qualquer conflito de interesses. Tá aqui, velho, tá na lei, mano, tá na lei, tá aqui, ó. Tá aqui, tá na lei, não tem o que conversar, o cara estuda tanto, velho, os caras são tão inteligentes, tão inteligentes, são juízes, cara, formados, então querem turbiar a lei, a lei tá no papel, é pros caras seguirem isso aqui. Vamos aqui terminar pra ver aonde é essa lei? Ó, no caso, o juiz sendo vítima, olha lá, ó, no caso, o juiz sendo que seja vítima, outro magistrado deve ser designado para conduzir o caso, garantindo a imparcialidade ou lisura do processo. Isso é regulamentado pelo princípio de suspeição previsto no Código do Processo Civil, artigo 145, e no Código de Processo Penal, artigo 252. Vamos ver aí o que o ministro Gilmar Mendes tentou passar o pão aí e tentou defender com que Moraes seja o delator aí do caso, no caso, seja o acusador. Pô, cara, não pode, mano, não pode, agora pode, né? Os caras conseguiram turbiar, cara, conseguiram quebrar a lei. Não pode desde sempre, mas agora pode, com o Alexandre de Moraes pode. Ele pode ser vítima do caso e ser também um relator, investigador, ele pode ser tudo. Bota nos comentários o que vocês acham aí, galera. Vamos embora pro vídeo? Ministro, como é que o senhor avalia essas últimas revelações da Polícia Federal e também o argumento do entorno do Bolsonaro, que fala que seriam atos meramente despreparatórios, não puníveis de punição pela legislação? Como é que o senhor avalia esses dois pontos, por favor? Bom, a tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já é em si criminalizada, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então, é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentado contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes, nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios do mês não mais se repetam. E o Bolsonaro deve ser indiciado hoje? Ah, não vou emitir juízo sobre isso, isso está feito à Polícia Federal e à Procuradoria Regional da República. Ministro, em relação à tramitação da anistia no Congresso, há quem entenda que houve um enfraquecimento após a... um enfraquecimento dessa pauta após as revelações da Polícia Federal. Não faz sentido algum sequer falar em anistia diante da gravidade do delito e de delitos que estão sendo ainda investigados. Não houve, nesse caso, sequer denúncia por parte do Ministério Público. Uma última, ministro, seria em relação ao possível impedimento por parte do Moraes, já que agora fica claro que ele fazia... era um dos alvos desses polvistas. Como é que o senhor avalia também esse outro posicionamento por parte do entorno do Bolsonaro? Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento no tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. Ministro, em dezembro de 2022, enquanto se discutia na transição do governo, o senhor tinha noção de que se passava algo tão grave como o que vem sendo revelado? O senhor tinha conversas com integrantes do então governo Bolsonaro? Digo me imaginar, ou eram comportamentos diferentes? Da clandestinidade indo para um lado e em público indo para outro? Não. Coisas estranhas ocorreram e todos vocês sabem. Por exemplo, aqueles assentamentos nos quartéis. Eu tenho cansado de repetir isso. Não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a quartel. Como não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a hospitais. Por razões diversas. Mas não se faz ou não se exerce essa liberdade de reunião. Não obstante, isso foi largamente tolerado. E como sabem, o 8 de janeiro, em Brasília, partiu dos quartéis. Então nós desconfiávamos, obviamente, que havia coisas anormais quando se tolerou. A culpa é sua. Pela desvairada loucura, perversa criatura, apreciada censura, falta de lisura, de ternura, de cultura. Pela prova faltante, convicção irrelevante, promotor, simpatizante, juiz farsante, pedante, ignorante. Pelo político desalmado, hospital superlotado, oxigênio sonegado, direito roubado, arrancado, saqueado. Você é o culpado.